Pops ou tarcoleira das cadelas, mas quem tá na pista é o Pitbull DJ Mavá DJ 7W, o brabo da putaria O brabo da putaria O brabo da putaria Toma, 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 toma O brabo da putaria O brabo da putaria O brabo da putaria Faz tudo que você quer, tudo que tu tem vontade Fica de quatro pra mim que vai começar o combate Eu vou bater na sua pepeca igual carrinho de bate-bate Vou bater na sua pepeca igual carrinho de bate-bate Vou bater na sua pepeca igual carrinho de bate-bate Vou bater na sua pepeca igual carrinho de bate-bate Vou bater na sua pepeca igual carrinho de bate-bate Trepa, trepa, trepa... Trepa, trepa, trepa...